Bem-vindos ação, nerds! Eu sou o Jogo Sabor e a partir de agora está começando mais um Caldeirão Nerd. E os Power Rangers têm a força, os Power Rangers têm o poder. Nossa, que começo mais aleatório. Power Rangers no filme agora. No Caldeirão Nerd. O Power Rangers no filme foi dirigido por Brian Spice e ele chegou aos cinemas em 1995. E na trama, os X-Men estão às voltas com o retorno de Apocalipse, um mutante que... Oi? Desculpa, gente, a minha produção está falando comigo. Como é que é? Não é os X-Men? Não é os X-Men? Como não? Não é o X-Men Apocalipse? Mas o vilão... O vilão é Apocalipse, não é? Claro que é! Olha aí! Não? Que filme que é? Power Rangers? Ah, tá. Ok. Tá bom. É, tivemos um pequeno mal-entendido e desculpem a nossa falha. Deixa eu só ver que filme é esse. Só um minuto. Ah, é esse filme? É esse filme! Antes de mais nada, eu vou admitir uma coisa. Eu odeio esse filme. Eu odeio com todas as minhas forças. Ele é mal dirigido, mal atuado, tem efeitos especiais horríveis. E ele também foi responsável pelo bloqueio emocional por praticamente quase toda a década de 90. Esse filme acabou comigo. Peraí, eu nunca te contei essa história? Não? Pois então eu vou contar. O filme é de 95 e dois anos antes, em 93, eu conheci uma moça que me encantou. Eu fiquei apaixonado por ela. Ah, sim, eu gosto de moças. Podia ser um cara? Podia ser um cara, mas era uma moça. E eu me encantei por ela. Inclusive, ela é escrita aqui do canal. É você mesmo. Estou falando com você. Eu vou contar aqui a nossa história agora. Mas não se preocupe. Eu não vou falar seu nome não, tá? Paula. Escapou. Brincadeira. Não é Paula, não. Não vou falar seu nome. Fique tranquila. Então, eu fiquei dois anos tentando alguma coisa com ela. Dois longos anos. E eu não consegui. Sempre que eu tentava alguma coisa, ela fazia aquela linha egípcia. Tipo, caguei pra você. Mas é claro que o mundo dá voltas. E dois anos depois, ela me deu bola e nós começamos a namorar. E você não tem noção de como eu fiquei feliz. Sabe aquele filme? Encantada, com a Amy Adams. Eu parecia a Amy Adams cantando pros passarinhos. Então, o grande momento chegou. Duas semanas depois, de começar a namorar, nós marcamos de ir ao cinema. Naquela época, eu já me achava meio cinéfilo. Sabe? Tinha toda a coleção da Revista 7. E estava sempre antenado com o que acontecia no mundo do cinema. Eu me achava o crítico. Sabe? Tipo, sucessor do Rubens Rebult Filho. Aí pensei, vou impressionar a Gato. Mostrando tudo o meu conhecimento cinéfilo. Em 95, estava em cartaz O Coração Valente, do Mel Gibson, e O Seven, do David Fincher. Dois filmaços. E foi o que eu indiquei pra ela. Derramei sobre ela todo o meu conhecimento cinéfilo. Só que daí, para minha surpresa, ela disse... Ah, tá. Legal. Divertido. Mas eu queria ver o filme dos Power Rangers. E eu disse... Hã? Entenda. Eu cresci nos anos 80. Eu cresci assistindo Ultra Man, Ultra Seven, Spectrum Man. E eu adorava quando eu era criança. Quando os Power Rangers estrearam em 92, eu já estava mais velho. E a série não me pegou muito. Na verdade, eu achava a série bem tosca e infantil. E foi aí que eu soltei a frase que mudou pra sempre o resto da década pra mim. Haha, amor. Power Rangers é coisa pra criança. É infantil, né? Existem dois mandamentos nas regras do que você não pode dizer pra uma mulher. A primeira coisa é... Nunca diga que ela tá gorda. É sério. Não diga. Prefira sentar no colo do capeta, mas não fale que ela tá gorda. E em segundo lugar, nunca, mas nunca diga ou dê a entender que ela é infantil. Nossa, eu tô passada. Como assim, infantil? Então eu sou criança pra você? É isso que você quer dizer? Eu sou criança? Não, amor. Não, desculpa. Eu me expressei mal. Você não é criança. É que o filme é meio infantil, né? Ah, o filme é infantil feito pra pessoas infantis. É isso? Eu sou infantil, então. Tá fazendo o que comigo, então, ô? Adultão. Amor, calma. Veja bem. Não foi bem o que eu quis. Não, pode parar. Eu entendi muito bem o que você quis dizer. Eu sou infantil. Só porque eu não gosto desses filminhos de espada. É, ela chamou o coração valente de filminho de espada. Quer saber? Eu sou infantil. Não vou ficar aqui falando com você. Tchau. Uma semana depois, ela terminou comigo. Hello, darkness, my old friend. Por isso que eu não gosto desse filme. Na verdade, eu odeio. Porque ele foi responsável pelo maior trauma emocional da minha vida. E esse vídeo é, na verdade, um pedido de desculpas pra você. Viu? Pra você que não quis ir no cinema comigo. Eu nunca quis dizer que você era infantil. Muito pelo contrário. Me perdoe. Do fundo do coração. Dito isso, eu revi o filme sem nenhum preconceito. E ele é muito ruim. Meu Deus, que filme horrível. E olha que ele tem um começo bem promissor, viu? A primeira cena é bem bacana. Os rangers estão no avião e eles saltam de paraquedas. Não sei por quê. Mas a cena é muito bem feita. Muito bem filmada. Parece aquele filme Caçadores de Emoção, com o Patrick Swayze e o Ken Reaves. Mas é claro que aqui não tem o Patrick Swayze nem o Ken Reaves pra ajudar. E depois dessa cena, eles saem pela alameda dos anjos, andando de roller. Ou era patins. Aliás, aqui entre nós, o filme é uma coleção de cenas sem sentido. Depois disso, aparece o grande vilão, que eu juro que eu achei que era o Apocalipse. Mas não é. Mas podia ser. Mas não é. Aparece o Ivan Luzi, nosso querido Ivanete. E acreditem, Ivanete tem as melhores falas do filme. E ele é responsável pelas cenas mais nada a ver da história do cinema. Olha aí. Cold que tédio. Vamos nos divertir. Você aí. Dança. Agora nadando. Tem que falar alguma coisa. Não, né? Então nossos destemidos heróis vão atrás do vilão. Ah, e aqui acontece a cena da transformação, que era bem legal. Olha aí. É hora de morfar. Tiqueiro Dátil. Triceratops. Tiranossauro. Astrodonte. Tá demorando, né? Tigre Trump. Sério? Que isso? Circo de Soleil? Também, a cena da transformação demorou mais que o Vingadão do Ultimato inteiro. Até eu ir embora. E a tortura não para. Olha aí. Precisamos de luz. Ativando o Raio do Poder. Raio do Poder? E eu aqui achando que era só uma lanterna. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Bom, vamos adiantar. Porque eu estou com vontade de dar um tiro na minha própria cara. Então eles perdem os poderes. E tem que ir para um planeta recuperar os poderes. Chegando lá. Chegou. Nossos heróis foram atacados por alguns figurantes vestidos de galinha preta. Acho que é isso. Oxe, que é isso? Um Amazona? Eu mudei de canal sem querer? É isso? Eu coloquei no filme da Mulher Maravilha? Eu sou o Duceia. Guerreira-chefe do planeta Félos. Sério? Fetos? O nome do planeta é Fetos. Então deixa eu ver se eu entendi. Quem nasce na Terra é terrestre. Quem nasce em Marte é marciano. Quem nasce em Fetos é o quê? Prematuro? Ai, que vontade de enfiar o dedo no tolma e sair correndo. Estar em harmonia com o espírito de um animal sagrado é ter a força do ninjete. Ninjete? Para aqueles que são ninjete, qualquer coisa é possível. Ninjete? Eu tô vendo uma evolução aqui. Então a Gretchen virou uma chacrete que virou uma coniquete que virou um ninjete. Se não foi isso, então o roteiro desse filme é mais complexo que 2001. Tá bom, vai, vamos adiantar. Os Rangers voltam e tem a batalha final lá no espaço. Eu vou abrir os aldeios, sorte por sorte. Na hora do desespero, medidas extremas. O que está fazendo? Tomando a providência é certo. Olha, eu não lembrava disso. Qual será que é o golpe final? Eu não vi isso. Não, não. Eu não vi isso. Um chute no saco. É isso? Um chute no saco de um robô. Um chute no saco de um robô. Só um minutinho. Oi, tudo bem? João, lembra de mim? Isso, que você terminou comigo em 95. Acabei de assistir o filme dos Power Rangers. E você terminou comigo porque eu não quis ver um robô tomando um chute no saco. É isso? É isso mesmo? Um chute no saco? Um chute no saco? O quê? Sim, eu tô solteiro. E você? Não. Sério? Ela tá solteira. Vamos no cinema? Tá passando o remake do cemitério, maldito. Tá passando o Vingadores Ultimato. Esquece o quê? Pica-pau o filme? Sério? Não, não, não. Não, não, não. Você manda. Ah, só um minuto. E se você gostou desse vídeo, já sabe. Dá aquele like, se inscreva no canal e compartilhe nas redes sociais. Siga a página no Facebook, porque todo dia, ou quase todo dia, tem novidades. Exclusivas. Pra vocês. Um abraço. Por ser isso aí. Ela tá solteira. Oi! E aí? Tchau. Tchau. E aí?